Música Unicef e o Governo estabelecem acordo com a proteção no desenvolvimento da Varecira e Timor-Leste. Representante da Unicef e Timor-Leste, segundo a Né, assina acordo com o Governo, liu-se vice-prim-ministro, ministro-corredor, assuntos sociais, ministro do desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, quando vai proteção direto labaric no desenvolvimento humano, labaric sira e Timor-Leste. Acordo nemo cita quando vai promover direto labaric no bem-estar labaric nian, nune labaric sira, belegeta, nutrição e pediaca, onde desenvolve ser necacutac, onde sai matenic, ata desenvolve país nian e futuro. O Governo está no cita, tem que até agora, agora, a política, quando vai desenvolvimento labaric idade e infância nian, o processo de aprovação e o Conselho dos Ministros, e a Sérvia vai ter um governo nono-governo constitucional, nós vai ter um parceiro de desenvolvimento de cidadãos, com essa parada pela atenção lheu, vai levar exceleminha, lheu, quando vai levar exceleminha direito e Timor-Leste, com a nutrição, com a educação, com a proteção. Vamos sentir que é que é que é que é o excelência de mim e serviço, o Nivema que é que deve sair, nós somos campeão, com a educação, para desenvolver a baric na Timor-Leste. Campeão dos filhos de Timor-Leste. Vice-Primer-Ministro, Mariano Sanam e Sabino, até tem o governo e o comitamento a tu serviço a moto, com a agência internacional sira, a tutaumata, não desenvolve a baric sira e jarei laran. O Nivema que é que é o comitamento bom entre o governo e a agência internacional sira e o Nivema que é o Nivema que é o Unicef, o Nivema que é o Pará-Tum, o BLE, desenvolve a baric sira e a baric sira no futuro. Durante o assinamento, colhemos com a representante do Unicef e Timor-Leste, e a missão se termina em Jatina. A Sanam e Sabino representa o governo, e agradece para o representante do Unicef e Timor-Leste, e também durante o Unicef e Mandato sempre apoio o governo e Timor-Leste, e a liu-liu com a representante do Unicef e Timor-Leste. Agustinundacosta, Maritundacosta, ZMN.